Estrela Ele longe apareceu Ai, 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 ai Ele longe apareceu Ai, ai, ai Veio trazer boa nova Ai, 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 ai Teu menino Deus nasceu Ai, 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 ai Teu menino Deus nasceu Ai, ai, ai Os três veis seguiram a estrela Ai, 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 ai Para ver onde ela ia Ai, 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 ai Para ver onde ela ia Chegarão na manjedoura Ai, 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 ai Onde o menino dormia Ai, 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 ai Onde o menino dormia Ai, ai, ai Ai, 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 ai